A Associação Ambientalista Biosfera 1 participa durante dois dias, no próximo domingo e segunda-feira, na 13ª edição da Iniciativa Azul do Mónaco. Tomi Melo vai partilhar a experiência do trabalho de integração das comunidades costeiras de áreas marítimas protegidas. O jornalista Odair Santos conversou com o presidente da Associação. A Blue Mónaco Iniciativa é uma plataforma de discussão única que reúne todos os anos os principais players do setor oceânico para debater em termos concretos e operacionais os atuais e futuros desafios globais da gestão e conservação dos oceanos. O evento, organizado pela Fundação Príncipe Alberto II do Mónaco e pelo Instituto Oceanográfico do Mónaco, proporciona um ambiente estimulante para encorajar o intercâmbio entre empresas do setor privado, cientistas, decisores, grandes organizações internacionais e sociedade civil, a fim de analisar e promover possíveis sinergias entre a proteção do meio marinho e o desenvolvimento de uma economia azul real e sustentável. O presidente da Biosfera 1, Tomi Melo, faz parte de líderes de Edimburgo, que estão a ser habilitados para desenvolverem capacidade de liderança no setor dos oceanos. Por isso, vai estar neste domingo em Mónaco Blue Iniciativa. Estive a honra de ser convidado de participar no painel principal desse evento, em que vou ter que fazer uma apresentação para uma plateia de um nível bastante elevado. Portanto, vão estar chefes de Estado, vão estar chefes de fundação. E o objetivo é exatamente tentar mostrar linhas de ações a níveis de trabalhos nos oceanos que sejam inovadoras e que possam abrir novos programas a nível mundiais de sucesso e de implementação rápida e efetiva. E o Tomi Melo vai falar do que, exatamente? Eu vou falar da parte do trabalho que a Biosfera tem desenvolvido em Cabo Verde, da parte da integração das comunidades costeiras dentro ou próximo de áreas marinhas protegidas, que é um projeto que já estamos a desenvolver há quase dois anos e que temos tido um bom sucesso e que estamos a ver realmente que é um caminho a seguir para que as áreas marinhas protegidas e as comunidades possam operar conjuntamente de forma sustentável ao longo do tempo. O presidente da Biosfera 1 espera trazer bons resultados da 13ª edição da Mónaco Blue Iniciativa. Espero trazer muitas ideias novas, porque vamos ter muitos grupos que trabalham à volta do mundo. Espero conseguir despertar a atenção de outros financiadores e também de outros países que têm os mesmos problemas que Cabo Verde e que possam, assim, integrar nessa mesma direção de desenvolvimento. A 13ª edição do Mónaco Blue Iniciativa acontece nos dias 20 e 21 deste mês, portanto, domingo e segunda-feira. Segundo a organização das recomendações resultantes dos debates, alimentam discussões e negociações de alto nível sobre a proteção e governança do oceano.